Nós começamos o Caderno Regional de hoje voltando a falar sobre a falta de um serviço que vem causando prejuízos milionários no Porto de Santos, a dragagem. Na última sexta-feira, operadores portuários da região acusaram a CODESP de não fazer a dragagem de manutenção, que é a retirada de areia do fundo do mar de forma contínua. O site da Autoridade Portuária informa que a profundidade atual do trecho 1 do Caio Santista é de 12,6 metros. Na última sexta-feira, o grupo apresentou uma proposta para tentar resolver o problema. Eles querem que o serviço passe a ser feito pela iniciativa privada. Segundo eles, há quase um mês, os navios estão entrando e saindo mais leves, com menos cargas do Caio Santista. Se estivessem cheios, ficariam encalhados. A profundidade do canal teria que ser de 15,4 metros, mas atualmente é de 14, e nesse período ainda teve diminuições. Cada cargueiro que exporta grãos, por exemplo, deixa de barcar 10 mil toneladas. Os que importam também estão tendo problemas. Segundo as entidades que atuam no sistema portuário, o prejuízo total já chega a 110 milhões de reais. Nós cobramos a CODESP sobre a realização do serviço de dragagem e se o mesmo foi feito hoje e no fim de semana. Mas a exemplo do que noticiamos na sexta-feira, não tivemos resposta. O site da Estatal, que é atualizado diariamente, diz que o calado máximo operacional no trecho 1, hoje é de 12,6 metros. Para falar mais sobre esta questão tão sensível para a economia da região, nós recebemos o CEO da Brasil Terminais Portuários, Antônio Passaro. Sr. Antônio, boa noite, obrigado por participar aqui com a gente. A CODESP chegou a culpar o mau tempo pelos problemas com a profundidade do trecho 1 do canal do Porto. Qual é o real problema com a dragagem do Porto? Houve mau tempo, a semana passada, dois dias, isso é verdade, mas o problema vem de antes. O dia 30 de junho foi, de repente, foi dictado que o calado dos navios não podia já ser 13 metros e 20, mas seria 12 metros e 30, um diminuizado de 90 centímetros, uma sexta-feira, a sexta-feira. Esse 12,6 é a real profundidade mesmo hoje do canal? Não, naquele momento era 2,3. 3. A partir daí, por muito trabalho da presidência da CODESP, se fez uma dragagem, e aí, ao fim da semana passada, conseguiram aumentar 30 centímetros. O senhor mesmo, já em entrevista, disse que o prejuízo chega a alguma coisa em torno de 35 milhões por semana. Pode aumentar ainda mais esse prejuízo? E é esse realmente o valor do prejuízo? O prejuízo da primeira semana, tínhamos calculado com a SOPESP. Da primeira semana? Da primeira semana, uns 35 milhões, mas já a partir daí o prejuízo aumenta como efeito dominó, porque os conteúdos não podem ser embarcados, a exportação não pode ser embarcada, com prejuízos naturais para muita gente que vão aumentando dia a dia. Os custos de armazenagem dessa carga que não pode ser embarcada, os trabalhadores que não conseguem trabalhar, etc. O que é Santos 17? Santos 17 é uma iniciativa que começamos em fevereiro de 2015 para chegar a uma ideia de ter um canal de 17 metros de profundidade para poder albergar navios de última geração aqui. É possível chegar a essa profundidade? Ainda não sabemos, esses estudos devem ser feitos, mas é uma questão que verá mais adiante. Neste momento o que nos preocupa é a atual profundidade do canal, que deveria ser de 15 metros mais 40 centímetros de tolerância, e infelizmente não chega. Sobretudo no 3G1, como você bem disse antes, está uma profundidade de menos de 14 metros hoje. Que é, não adianta também aprofundar uma parte e a outra parte continuar com pouca profundidade, não é Santos 17? É como querer entrar no ônibus e a porta não abre. Não adianta nada. Se a entrada do ponto principalmente estiver com pouca profundidade, não resolve nada. Qual é a ideia da Santos 17? Não é assumir a administração dessa dragagem, ou é? Não é a Santos 17, é o condomínio, terá um nome mais tarde, mas não importa qual. O condomínio é assumir a gestação dessa dragagem, ou da manutenção das profundidades do canal. E vocês acreditam que conseguem fazer uma gestão mais eficiente? Absolutamente. Que é a que é feita hoje? Absolutamente. Nós pensamos, todas as associações, conjuntamente, pensam que uma forma de gerir privada, como em contra da forma de gerir pública, se conseguem obter muitos melhores resultados, eficiência e, sobretudo, transparência em tudo isso. Esse desejo já foi apresentado à CODESP, ou não? Vimos falando disso há muito tempo, não só com a CODESP, mas também com os ministérios correspondentes. E eles sabem dessa iniciativa. Qual é a posição deles até agora, Santos? Quer dizer, eles vêm com bons olhos ou não? Porque a CODESP provavelmente perderia receitas com isso. Isso é um mito. É um mito? É um mito e acho muito irresponsável alimentar mitos. Quando você fala da receita que corresponde à regagem, é uma tarifa. Uma tarifa, por definição, é para pagar um serviço em contraprestação dessa tarifa. Se o serviço é retirado da CODESP, então não tem razão de existir uma tarifa. É verdade. Então não se tira nenhuma receita, ou se se tira a receita, se tira o custo. É seis por meio a dois. E se hoje você paga a tarifa, ela acaba não realizando o serviço que devia realizar. Isso é outra coisa, infelizmente, que tem que ser apurada. Existe base legal para que isso aconteça? Quer dizer, passar para a iniciativa privada, no caso, essa função? Não, há várias formas de fazer isso, mas estamos em discussões com as autoridades pertinentes para aprimorar uma nova lei que venha ajudar essa passagem. Essa é uma decisão que valeria apenas para o Porto de Santos ou passaria a valer, por exemplo, para todos os portos do país? Eu acho que nesse momento estamos falando do Porto de Santos. Especificamente do Porto de Santos. E estamos preparando isso para o governo como solução para o Porto de Santos, que pode servir como piloto para mais tarde ver outros portos do país de acordo com as suas condições. Não todos os portos têm as mesmas condições. A dragagem hoje, existe algum porto que tenha a iniciativa privada fazendo essa dragagem? Não. Nenhum porto do país tem dragagem. Poderia realmente ser um piloto, então, essa iniciativa aqui no Porto de Santos e, obviamente, depois se refletir em outros portos do país, como o senhor colocou. Esperemos que isso se ajude. Tomara que aconteça isso, né? Porque, eu já falei outras vezes aqui no Caderno Regional, eu ouço há muitos e muitos anos falar da dragagem do Porto e parece que nunca se chega a uma solução definitiva em relação a isso, não é, senhor Antônio? Existe, nas reuniões que tivemos com essas associações, a semana passada, um colega mostrou uma carta de Hammur Sutton, o armador, dirigida a CODEP de 1908, 8, ou seja, 109 anos atrás, falando do problema da dragagem do Porto de Santos. Então, é uma coisa que eles vêm falando há muito tempo, assim. Será que essa vai ser uma solução agora, o Santos 17? Santos 17, não sei, mas o condomínio... Sim, não, essa é a proposta da Santos 17, na verdade. Nós achamos que sim, que é a solução mais adequada ao problema que existe. Agora, outras questões teriam que ser resolvidas em relação a isso, por exemplo, a questão ambiental, nesse caso. Naturalmente, isso devemos discutir com o Ibama, mas esse condomínio está sendo pensado de forma que a CODEP também participe, com a sua licença de Ibama. Então, temos que falar com a Ibama e com a CODEP, como realizaremos isso. E também a questão, por exemplo, de pesquisa, melhorias de profundidade, uma coisa que também seria compartilhada? Não, isso seria uma questão que o condomínio deverá fazer os estudos pertinentes e propor, quando seja o caso, aumentar ou não a profundidade e fazer outras melhorias para aumentar a eficiência do canal. O senhor criou esse projeto Santos 17, na verdade, não é? Qual é a sua expectativa? Existe a possibilidade de se concretizar esse projeto? Eu sou uma pessoa que nasci optimista e morrirei optimista. E por que não ser, não é verdade? Eu acho que sim. Eu acho que tem muita gente brigando para que as coisas se solucionem da melhor forma possível, o mais rápido possível. E acho que a questão do condomínio é a solução mais pertinente. E a iniciativa privada, obviamente, sempre tem mais agilidade nesses processos, não é, Santana? Não é que tenha mais agilidade. Eu não diria falta de agilidade. Eu diria que tem menos entraves burocráticas como que tem a iniciativa pública, não é? Vamos aguardar, então. Muito obrigado pela entrevista, viu, senhor Antônio? Um prazer estar aqui. Muito obrigado. O prazer foi meu. Uma boa noite para o senhor. Boa noite.